E lá, vamo nós, hein? Ó lá, lobinho! Nossa, ó! Aqui, se liga! Mete o Tiger! Toma! Nossa senhora, tá com a fogo! Ó, ó! Toma! Vem, 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 vem! Ó, vem um homem macaco! Minha nossa! Opa! Olé! Imobiliza! Nossa, na hora certa, hein? Toma! Vem! Hã? Hã? Colega! Lobinho! Uhul! Uhul! Hã? Hã? Qual foi? Ai, tomei, hein? Tomei, hein? Abra o olho, pô! Ó, ó, ó! Quer me morder, hein? Imobiliza safado! Bora! Nossa senhora! Passou um homem em mim, hein? Ó, ó, ó! Suquinho, suquinho! Suquinho de laranja! Boa! Boa! Caiu, porra! Oô! Deve estar bêbado! Lobinho maconhagem drogado, Zóio vermelho, hein? Nossa senhora! Ei! Moleque meu, eu tô com um pauzinho de vida, hein? Vai dar ruim, vai dar ruim, hein? Segura, moleque! Mata, cidadão! Agora! Ah, ó, safado, volta aqui, pô! Arregou! Toma! Moleque meu pauzinho de vida! Vai dar merda em algum momento! Primeiro que bater ganha, hein? Primeiro que bater ganha! Putz! Não deu! Que moleque, lance o tigre! Bora! Boa, moleque! Que derrotei, hein? Que é marcar com o moleque! Matador de covinho! Aí o bundão, aí o bundão, ó! Chega! Toma! Torre na hora! É, monkey, monkey! Se liga só, ó! Ó, ó, ó! Toma, ó! Aqui, ó! O bastão, o bastão, ó! Ó, ó! Toma! Ó lá! Uh! Toma na nuca! Aí, aí, ó! Tomou na nuca e entontou! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Se liga! Toma! Tomou! Que nome safado, hein? Tomou! Vem cá, maluco! Vou te bater, hein? Mas nem doeu! Toma! Vem embora, hein? Minha perna! Peraí, peraí! Se liga aqui, ó! Mata! Vem cá, o tigrão, hein? Toma! Nossa! Bora bater estafado, hein? Toma! Peraí, peraí, porra! Ah, tá quase matando ele, mano! Agora cê vai ver, hein, malandrão! Acertou! Ó, fora! Pega não, pega não, pega não! Aqui é o danado, vem! Peraí, mano! Possa que eu parei! Toma! Macaco mata bota, moleque! Muito forte! Aí, peguei o espírito dele, hein? Ó! E aí, olha o bundão aí, ó! Trava ele, ó! Lagartão da porra! Olha o macaco! Não me diga! Aí, mulher! Ih, rapaz! Aqui tem cara de boss de novo, hein? E aí, tá porra! Agora fudeu! E aí, ó lá! Ó lá! Eu sou de cabeça! Ai, eu vim que matar, safado! Bora! Aqui, ó! Ah, tu dizia, então, hein? É claro! Oi, 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 oi! Pau, bicho é forte, hein! Colé, 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 hein? E aí, Zé Caralho? Teu filho do maluco! Ah, tu é rápido, então, hein? Porra, lerdo! Macaco, hein? Você tá indo no quê? Cabeça! Toma, ó! Cucurucu! Pera aí, pera aí! Você é burro! Uh, uh! Pera aí! Pau, agora, hein? Toma! Nossa, levou, hein? Caralho! Pera aí! O bicho desviou, mano! O bicho desviou, moleque! O bicho é bom! O bicho é bom, hein? Eu vou morrer, moleque! Eu vou morrer! Vou levar mais um e eu vou tombar! Aê, tomei! Mano, o maluco é bom, hein? Olha lá, tá me esperando já, ó! Ah, cê vai ver, danado! Eu vou te deitar na porrada! Ai! Tomou no cucurucu, né? Não gostou, não gostou, né? Bravo, moça! A briga tá boa, hein? É, a briga tá desgraça! Eu não tiro não com o teu carraco! Sai, manelito! Sai daí, rapaz! Sai, manelito! Uhul! Pau! Ah, desgraça! Porra! Ó, 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 o tigrão, ó, o tigrão! E morreu! Aê, mano! Bate nele! Ai, não morreu, mano! Não! Ah, mano! Peraí, mano! Por que tanta violência? Ah, mano! Não acredito, velho! Matou eu! Desgraçado! Aê, moleque! O maluco é muito brabo, hein? Peraí, mano! Mano, tomei! Porra! 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 Boa, moleque Aí, moleque É o macaco matador de boss, hein Aí, moleque, se liga só Bora meditar, hein Ó Então é isso aí, mano Até outro dia, falou